Nunca sabem se sou triste ou feliz Oh louca, não conhecem meu lado bom Não me conhecem Mesclo com sorrisos e choro os meus fantasmas Acho isso mais que justo Vendo à noite na cidade e penso no sol Na luz do teu sorriso que mata e dá calor É que eu preciso voar E dar vida ao teu sorriso que mata e dá calor Veio um suor Pois quando você parte Levou a amedade do meu coração E dar vida ao teu sorriso Ando à noite na cidade e penso no sol Luz do teu sorriso que mata e dá calor É que eu preciso voar E dar vida ao teu sorriso que mata e penso no sol E dar vida ao teu sorriso que mata e penso no sol E dar vida ao teu sorriso que mata e penso no sol Ai, 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 ai Neves, Oswaldo Leste